Oração do amor na força do caboclo giramundo por mim, pai Francisco Borges. Senhor giramundo, que gira o mundo com a força da natureza, com toda a tua grandeza se faz girar. Ao primeiro pé de vento, rodopiando também como a brisa do mar, leve o pensamento de fulano de tal para a minha imagem e ao meu nome. Senhor giramundo, com a fidelidade das ondas do mar, por sete vezes te invoco. Giramundo, mundo gira, 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 com a força das pombogiras para que amarrem nas barras de suas saias fulano de tal. Fulano de tal, com a força do vento eu te ato, com a força das águas te reato, com a força do fogo destruo seu orgulho e te prendo junto à minha carne, ao meu espírito e à minha alma. Em nome do Senhor giramundo, que gira o mundo onde quer que você esteja, que não terá sossego enquanto não estiver comigo, não terá outra companhia senão a minha. Se nas giras do mundo eu não estiver, não cederá teu amor a ninguém, pois ele é meu e somente meu será. Eu estarei nos teus momentos, eu estarei nos teus pensamentos, na tua companhia, em todo lugar, com a força do Senhor giramundo, que gira o mundo e faz você amarrado por mim ficar. Confiante e aguardando por ti, estou, enquanto o mundo gira, Senhor giramundo, e todas as pombogiras vão até você, soprar em seus ouvidos o quanto deve me amar e do nosso amor cuidar. Louvado seja hoje, amanhã e sempre, e que as forças do Senhor giramundo, aumente e cresça cada vez mais, trazendo até as bocas apaixonadas o doce sabor do amar. Autoria, Pai Francisco Borges, que sou eu. Se você está sofrendo, faça essa prece, que eu acabei de fazer, sete vezes por dia, sete vezes por dia, durante sete dias seguidos. É importante que você faça. Peça a energia do caboclo giramundo que aproxime, que modifique, que transforme a situação. No campo de descrição deste meu vídeo, eu coloco para você a oração escrita. Eu quero muito que você faça e que você sinta o poder desta entidade. Não tem horário para fazer. Não importa se você vai fazer sete vezes seguidas ou duas, depois mais três, depois mais duas. Não importa. Não importa se você vai fazer de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Você tem que fazer pelo menos sete vezes. Pai Francisco Borges, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Enquanto eu tiver voz, eu quero fazer várias vezes ao dia. Você pode fazer. Eu vou agora detalhar para você um pouco dessa oração escrita por mim, os detalhes que nela contém, para que você entenda a força e a veracidade dessa prece. Quando aqui eu coloco, Senhor giramundo, que gira o mundo com a força da natureza, nós estamos chamando todos os trabalhadores espirituais na energia do amor para trabalhar fortemente por você. Com toda a tua grandeza se faz girar ao primeiro pé de vento, rodopiando também como a brisa do mar leve o pensamento de fulano de tal até a minha imagem, até o meu nome. Ou seja, a pessoa vai te ver, vai sentir seu cheiro, vai sentir você e vai sentir um desejo louco, enlouquecedor de estar contigo. E aí, na sequência, eu falo, Senhor giramundo, com a fidelidade das ondas do mar, o que é a fidelidade das ondas do mar? Faça sol, faça chuva, seja de dia, à tarde, à noite ou de madrugada, as ondas do mar vêm e vão. Aproxima, traz, traz com amor e retira a mágoa, retira a dor, retira o ressentimento. É isso que significa esse trecho da oração. E depois eu falo, por sete vezes te invoco. Gira mundo e mundo gira. Gira mundo e mundo gira. Não importa o que a pessoa está fazendo, não importa onde a pessoa está, não importa com quem a pessoa está. Se com fé você fizer, com fé você terá a proximidade da pessoa. E aí, se já não fosse o suficiente trazer na energia dessa entidade, eu uno a energia das pombogilhas. E declaro que elas amarrem na barra de suas saias fulano de tal. E depois, eu ato e reato dizendo, fulano de tal, com a força do vento, o ar, a movimentação. Eu te ato, com a força das águas, te reato. Gente, a força do vento, vento, a ventania, a força das águas, eu te reato. E assim, eu uno um outro elemento, que é o fogo. Com a força do fogo, destruo o seu orgulho e te prendo junto à minha carne. Ao meu espírito e à minha alma. O fogo transformando. O fogo como elemento transformador. Que vai forjar. Que vai firmar. Que vai transformar e unir nessa vibração. E muitas vezes a pessoa te ama. Muitas vezes a pessoa quer ficar com você. Mas a pessoa é orgulhosa. Quer um exemplo? Muitas e muitas pessoas. Eu, pelo poder da evidência. Da força espiritual que me une, que me mostra. Eu percebo pessoas. Muitas vezes. Pessoas que abandonaram a outra. Talvez alguém fez alguma coisa. A pessoa te abandonou. O coração da pessoa ainda é seu. Tanto é que a pessoa chora. A pessoa, às vezes, não dorme. Às vezes, a pessoa fica pensando em você. Visualiza suas mensagens. E não te responde. O coração é seu. Mas a mente está dura. O orgulho está presente. Por isso que aqui eu falo. Com a força do fogo, destruo o seu orgulho. E te prendo junto à minha carne. Ao meu espírito e à minha alma. Em nome do Senhor Giramundo. Que gira o mundo. Onde quer que você esteja. E você está falando para o fulano de tal. Não terá sossego enquanto não estiver comigo. Não terá outra companhia senão a minha. E aí é que vem o segredo. Se nas giras do mundo eu não estiver. O que é isso, gente? Se ele for sair com um amigo. Se ele for sair com uma amiga. Se ele for transar com a outra. Não vai funcionar. Olha só. Vou ler de novo. Para você entender essa força. Se nas giras do mundo eu não estiver. Não cederá teu amor a ninguém. Pois ele é meu. E somente meu será. Eu estarei nos teus momentos. Eu estarei nos teus pensamentos. Na tua companhia. Em todo lugar. Com a força do Senhor Giramundo. Que gira o mundo. E faz você amarrado por mim ficar. Com as forças do Senhor Giramundo. Que gira o mundo. E faz você amarrado por mim ficar. Aí. Quem tem fé é tranquilo. Quem tem fé é firmado. Quem tem fé não é atordoado por um vento. Não é atordoado por uma água mais forte. Olha só. Confiante e aguardando por ti estou. Enquanto o mundo gira. Senhor Giramundo. E todas as pombogiras vão até você. E aí. O ouvir. O ouvido dele. Vai ficar na mente dele. Dela. Confiante e aguardando por ti estou. Enquanto o mundo gira. Senhor Giramundo. E todas as pombogiras vão até você. Soprar em seus ouvidos. O quanto você deve me amar. E de nosso amor cuidar. Louvado seja hoje. Louvado seja amanhã e sempre. E que a força do Senhor Giramundo. Aumente e cresça cada vez mais. Trazendo até as bocas apaixonadas. O sabor doce do amar. Você não vai mais sofrer. Essa simpatia pode ser feita por você que é gay. Que é um outro homem. Você que é lésbica. Que é uma outra mulher. Você que é uma mulher. E que é um homem. Você que é heterossexual. Uma mulher que quer um homem. Um homem que quer uma mulher. Todo mundo merece ser feliz. Essa simpatia. Você pode gravar e ficar no fone do seu celular. Vai no ônibus. No trabalho. Vai em silêncio fazendo. Trazendo. Você vai trazer essa energia. Mas é lógico. Cada um sabe do que passa. Cada um sabe do que precisa. Eu estou te ensinando. Você é obrigado a fazer? Não. Você precisa afrontar para alguém que está fazendo? Não. Trabalhe no silêncio. As pessoas que são unidas por uma força espiritual. Elas são sutis. Elas são fortes. Mas elas são sutis. Elas são discretas. Faça. Se você precisar de mais ajuda. Eu, pai Francisco Borges, estou aqui. Telefone 0, operadora 11. Telefone 0, operadora 11. 3, 2, 5, 5, 20, 0, 5. Pai Francisco. E se eu pegar essa oração? Quando chegar meia noite. Eu pegar e fazer sete vezes? Melhor ainda. E se eu fizer 49 vezes? Melhor ainda. Vou fazer de novo. Porque ela é muito forte. Senhor, gira mundo. Que gira o mundo com a força da natureza. Com toda a tua grandeza se faz girar. No primeiro pé do vento. Rompendo como a brisa do mar. Leve o meu pensamento até o fulano de tal. A minha imagem e o meu nome. Senhor giramundo, com a fidelidade das ondas do mar. Por sete vezes te invoca. Aí você fala. Giramundo, mundo gira. Giramundo, mundo gira. Sete vezes. Com as forças das pombogiras. Para que amarrem nas barras de sua saia. Fulano de tal. Aí você... Lógico, quando estou falando de fulano de tal, criatura. É o nome da pessoa que você quer. Aí você diga o nome da pessoa e fala. Com a força do vento eu te ato. Com a força das águas eu te reato. Com a força do fogo destruo o seu orgulho. E te prendo junto à minha carne. Ao meu espírito e à minha alma. Em nome do Senhor. Giramundo. Que gira o mundo. Onde quer que você esteja. Não terá sossego. Enquanto não estiver comigo. Não terá outra companhia. Senão a minha. Se nas giras do mundo. Eu não estiver. Não cederá teu amor a ninguém. Pois ele é meu. E somente meu será. Presta atenção. Nesse momento. Dessa prece. Se nas giras do mundo. Eu não estiver. Nem sempre o seu olhar vai estar. Nem sempre. O seu toque estará. Presta atenção na determinação. Que você está colocando nesta oração. Se nas giras do mundo eu não estiver. Eu não estiver. Não cederá teu amor a ninguém. Pois ele é meu. E somente meu será. Eu estarei nos teus momentos. Eu estarei nos teus pensamentos. Pensamentos na tua companhia. em todo lugar. Em todo lugar. Com a força do senhor giramundo. Que gira o mundo. E faz você amarrado por mim ficar. Confiante e aguardando por ti estou. Enquanto o mundo gira. Senhor giramundo. E todas as convogiras vão até você. Sopra em seus ouvidos. O quanto deve me amar. E de nosso amor cuidar. Louvado seja hoje. Amanhã e sempre. Em que as forças do senhor giramundo. Aumente e cresça cada vez mais. Trazendo até as bocas. Apaixonadas. O doce sabor do amar. Eu sou pai Francisco Bodes. O meu telefone é 0 operadora 11. 3255 20 05. O meu WhatsApp é 11 9 8 9 80 07 63. Eu faço consultas com Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Pessoalmente. Ou por telefone. Ou pelo WhatsApp. Eu estou com consultas em promoção. Por apenas 100 reais. Nessa consulta eu jogo as cartas e os Búzios. E te falo. Por que essa situação está acontecendo. O que você pode fazer para mudar essa situação. Se feito algo. Quanto vai custar. Os meus trabalhos estão a partir de 600 reais. E podem ser divididos em até 6 vezes. Se houver necessidade de fazer. Em cima do valor original. Que são a partir de 600. Eu estou dando até 70% de desconto. Até 70%. Aí você vai me conhecer. Se você não me conhece ainda. Talvez seja o primeiro dia. Que você está me vendo. Olhe os meus vídeos. Olhe a segurança. Olhe a clareza das minhas explicações. E você vai entender. Que no plano espiritual. Tudo tem possibilidade e solução. Você não nasceu para estar aí sofrendo. Chorando. Ou se angustiando. Existe saída para a sua vida. Não estou te fazendo promessas. Eu estou me comprometendo com você. Existe uma chama. Uma força. Uma luz. Que essa luz te ilumine. E que nunca mais te deixe sofrer. Ou está depressivo. Como você está hoje. Existe saída para você. E para o seu problema. Entre em contato. Se sentir no coração. Se não sentir no coração. Busque apoio para uma outra pessoa. Mas eu estou aqui. Se você quer um atendimento mais rápido. Você vai ligar nos números. Que aparecem aqui embaixo. Nem sempre eu consigo responder aos whatsapps. Com a mesma velocidade. Que as ligações são atendidas. Se você ligar no meu consultório. E só chamar. Não é que está só chamando. Às vezes os telefones estão ocupados. E não dá sinal de ocupado. Fica chamando. Mas insista. Porque eu estou falando da sua vida. Da sua necessidade. E quando a gente quer algo muito importante para a gente. A gente insiste. Está bem? Boa sorte. Felicidades. E você vai sair. Dessa tristeza que hoje te impregna. Mas com essa prece. Muitas questões vão mudar. Boa sorte. Boa sorte.